Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank lançando uma ferramenta no seu super app Shopping, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Nubank anunciou aí no seu super app a ferramenta Shopping onde o cliente vai poder comprar com o seu cartão, pagar e ganhar cashback fazendo compras no seu super app Vamos à nota então Nubank ganha função Shopping com cupom de desconto e vantagens Há alguns meses a Nubank adquiriu a plataforma de pagamento instantâneo SpinPay e começou a se aventurar no segmento de e-commerce Agora os frutos da compra começaram a surgir A companhia finalmente anunciou que está trabalhando para oferecer a opção do comércio eletrônico em seu próprio aplicativo Nesta terça-feira de 23, a empresa revelou oficialmente que está integrando tecnologias para oferecer uma nova experiência de compra aos clientes que promete ser simples de usar e trazer vantagens A função Shopping vai oferecer descontos, cupons e preços especiais na hora de pagar pelo aplicativo do Nubank Basicamente as compras devem ser realizadas nos sites das lojas contudo o processo começa dentro do aplicativo do Nubank Os clientes tem direito a ofertas exclusivas em categorias de produtos, cupons e descontos de até 10% Por enquanto apenas uma pequena parcela dos usuários tem acesso a novidade Para usar, basta abrir o aplicativo do Nubank, clicar em Shopping e selecionar a marca que deseja comprar Por último, é só clicar em Continuar para a loja e você será direcionado para escolher os seus produtos e finalizar a compra Por enquanto essa função está em fase de testes disponíveis apenas para alguns clientes Este é um processo normal do Nubank Liberamos nossos produtos primeiro a grupos pequenos para podermos aprender, melhorar e ouvir nossos clientes Foi publicado em comunicado oficial no blog do Nubank É importante destacar que as vendas não são realizadas pelo aplicativo do Nubank A companhia apenas oferece algumas vantagens exclusivas Até o momento, a Fintech já fechou a parceria com Magalu, AliExpress, Dafit, entre outros Mas a lista permanecerá em constante atualização O movimento da empresa garante mais competição contra os aplicativos como PicPay Que possui um marketplace integrado, como Cashback A novidade também gera um momento importante para o banco digital Em breve, Nubank vai abrir o capital na bolsa de valores Interessante mesmo, né? Dá uma olhadinha nesse videozinho mostrando como que seria Quando estiver disponível para você no seu aplicativo Veja! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar de dar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Bem, gente Essa novidade do shopping no aplicativo Já não é novidade para outras instituições financeiras Como vocês sabem O Banco Inter hoje é um dos maiores bancos digitais Hoje com marketplace integrado completo Tudo feito na palma da mão Onde você ganha cashback comprando no Banco Inter E algumas promoções que eles fazem diariamente O C6 Bank também é um banco digital completo Que tem a mesma filosofia Praticamente igual ao do Banco Inter Esses bancos vêm fazendo isso Usando o seu próprio cartão de crédito Ou seja, o cliente, por exemplo, do Banco Inter Ele pode comprar e pagar com o seu cartão de crédito Cartão virtual direto no seu Super App A mesma coisa acontece com o C6 Bank E com o Nubank também praticamente a mesma coisa Vai pagar com cartão virtual, cartão de crédito, Nubank, no Super App O diferencial que o Banco Inter começou a fazer e ainda não deu continuidade É colocar outros cartões de crédito de terceiros Dentro do aplicativo Por exemplo, imagine você ser um cliente do Nubank Com um cartão de débito sem limite E você gostaria de ganhar cashback ou pontos Usando o seu cartão de crédito Que você tem com limite Então você pagaria a compra nesse Super App Através de cartões de terceiros O mesmo deveria acontecer com o C6 Bank e com o Banco Inter O Banco Inter fez isso em uma das promoções Foi um sucesso Não sabemos o motivo que o Banco Inter não deu continuidade Nesse processo de inserir outros cartões de terceiros Para poder fazer as compras no seu Super App No seu shopping Vamos torcer para que isso aconteça Porque muitos estão pedindo que o Banco Inter volte A colocar aí os cartões de terceiros no seu Super App E essa novidade do Nubank Vem realmente para disputar aí Uma disputa realmente fantástica Porque o Nubank está ficando para trás Desta novidade que o mercado vem fazendo E agora o Nubank lança aí O seu Super Shopping Dentro do seu Super App Que vem crescendo Vem sendo construído de forma sólida Então muito interessante Que venham realmente Essas novas novidades do Nubank Que venham para o mercado Para acirrar ainda mais A competição dos bancos digitais Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vão para os abraços então Tito Martin Jr., um grande abraço Sirlane Silva, um grande abraço Cleiton e Silvânia, um grande abraço Igor Pereira, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Legenda Adriana Zanotto